Olá a todos e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões. Hoje temos aqui alguns produtos para testar em câmera e vou fazer este look de maquilhagem convosco enquanto experimento produtos novos. Temos o Sheer Blush da Iconic, temos o Paul Airbrush Follows Finish da Charlotte Tilbury, temos batom líquido da Candice Bernice, temos a máscara também, tubinho preto da Candice Bernice, temos o Brow Flick da Glossier, temos um pincel da Corazona e temos iluminador líquido da Corazona. Temos aqui alguns produtos no geral para experimentarem primeiras impressões que eu mostrei no meu último vídeo do hall de compras e portanto hoje o vídeo o que vai ser é experimentar estes produtos todos aqui em câmera convosco e portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, acho que vou começar pelos olhos. Antes de começar pelos olhos vou só pôr, tenho aqui uma miniatura para experimentar da Kiehl's A Butter Mask for Lips, portanto isto é suposto ser uma máscara overnight, ah isto é de noite, mas não interessa. Isto é uma máscara regeneradora para lábios de noite, assim pequirini, super querida para experimentar. Vou pôr um bocadinho nos meus lábios. Ai, é rijo, eu achei que isto ia ser muito mais suave, achei que ia se desfazer mais facilmente, mas não. Tem um sabor bom. Eu até me atreveria a dizer que sabe a mel, mas se não é mel é algo parecido. Ora bem, então vamos começar com os olhos e então, antes de aplicar o que é que seja nos olhos, vou experimentar finalmente este primer da Corazon, que é o Magic Fix, que é específico para ficarem as sombras, pigmentos ou glitters mais intensos e para durarem horas. E é estranho porque é um gel completamente transparente, que na minha opinião até é um bocadinho duvidoso, porque gel numa sobrancelha, é mesmo um gel, não sei se conseguem perceber, é tipo um gel completamente transparente. Isto numa palpa barulhosa é perigoso, but you know what? Eu vou experimentar. E por cima vou aplicar uma sombra líquida por cima, portanto, se não há teste melhor do que sombras em pó e depois sombra líquida por cima, eu não sei. Mas se calhar vou aplicar com o dedo. Ah, é que é muito transparente. É mesmo tipo um gel transparente, não sei se conseguem ver, aqui em cima neste dedo. Bem, anyways, eu vou mesmo com o que está aqui nesta parte e vou pôr nas minhas duas pálperas. Eu não sei se é de fixar isto com pó ou não, mas como isto é um gel transparente, acho que não, I don't know, vou ver se ele se fixa, vamos por aí, vamos ver se ele se fixa, só se precisa de um bocadinho twist, estica muito bem. Mas eu vou ver se isto se fixa ou se fica meio pegajoso, ou se a pele absorve ou, não sei, se seca de alguma forma e já vejo se vou aplicar pouco por cima disto ou não. As minhas pálperas estão um bocado brilhantes, mas ele está fresco nas pálperas, que por um lado até é uma sensação fixe, porque, sei lá, a pele aliás eu gosto sempre daquela sensação de frescura, quase parece que está a secar, não consigo perceber muito bem se ele está a secar ou não, portanto, olha, vou esperar mais um bocadinho, mas se calhar vou aplicar um bocadinho de pó por cima. Ele está pegajoso, eu acho que se aplicar uma sombra aqui por cima, ela vai ficar logo manchada, sabem? Portanto, eu acho que vou ter que aplicar um bocadinho de pó translúcido. Com aqui o One Hack of a Blot e vou pôr uma camada fininha de pó e depois sim vou passar às sombras. Acho que estou satisfeita assim, ele até pegou bem o pó. Vou fazer um trabalho rápido de arcada e canto externo, uma cena assim simples com a minha Muse Palette, que não é primeiras impressões, porque vamos querer experimentar pela primeira vez uma destas sombras líquidas da quem disse para início da Collection Love. E então, eu tenho a sombra líquida no tom champanhe, que é assim, na verdade eu chamaria-lhe mais um dourado, mas vai, como é um dourado, claro, pode ser, acho que pode ser considerado um champanhe. E tenho o tom rosé, que é mesmo rosa. Eu acho que vou pôr o tom, acho que vou pôr este, este aqui. Eu até estava naquela a fazer um olho de cada lado, mas como eu não vou juntar fora, é melhor vir coerente só naquela. Portanto, acho que vou usar o champanhe. Portanto, vou fazer aqui um trabalho rápido de arcada com a Viv Palette e passamos para experimentar esta sombra. Ora bem, agora vamos então com a sombra. Fiz assim uma cena mesmo básica, 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 porque aqui, bem, eu não adoro este aplicador, é assim pequenininho. E normalmente para sombras, portanto, isto para batom seria ótimo, para sombras eu prefiro aplicadores que são retos, planos. Portanto, eu acho que vou fazer assim... Ai, que gira! Olha que a boeda gira. Uau, this is nice. Fazer assim, por acaso até nem é sintoma quanto eu achei. No entanto, para ir aos cantos não é fixe, porque não tem um formato achatado e então não tem umas arestas boas para ir aos cantos. Assim, para aplicar a maior parte na palpa, para assentar assim, digamos assim, o grosso da sombra, está-se bem. Mas para ir aos cantos não é ótimo, portanto, eu acho que vou com um pincel assim mais sintético, para espalhar nos cantos, porque senão a coisa não vai ficar com muita precisão, não é verdade? Portanto, preciso aqui de um pincel para não auxiliar um bocado. É muito bonita a sombra, muito satisfeita. Vamos lá ver é se isto se fixa bem e se não faz logo, tipo, crease, portanto, se não fica logo marcada. Obviamente que o primer aqui pode influenciar. Mas se a sombra for boa à partida, mesmo o primer não sendo espetacular, deveria durar. Portanto, aqui com duas coisas em teste. A sombra e o primer. Mas esta aqui já me parece que se fixou e não transfere. Claro que não estou aqui a esfregar, nem é o meu olho, mas... Boa, parece-me bem. Em termos de olhos, na verdade, não tenho nenhuma coisa para experimentar mais. Vou experimentar a tubinho preto, porque eu adoro... Aliás, ela até está aqui. Adoro esta. Adoro, adoro, adoro esta. Mas acho que tenho que experimentar a tubinho preto, não é verdade? Posso pôr aqui um lapizinho. Um lapizinho destes aqui, novos, que eu vos mostrei lá no haul. O NYX Glide On... Não é Glide On. Epic Wear. NYX Epic Wear. Este tom da Steam Off. Isto entra muito bem aqui na linha de água com estes tons. Portanto, vou pôr isto depois na linha de água, porque este é, assim, os tons rosados. E acho que fica muito bem com estes tons todos que eu tenho aqui. Desde os rosas aos champanhes. Fica tudo muito bem. Há as pessoas que têm problemas em ter unhas muito grandes. E eu tenho problemas em que não tenho praticamente unhas há dois meses. E não consigo abrir nada. Eu vou levar com a pizza na cara. Vai lá, vai lá. Ora bem, vamos então experimentar a tubinho preto. Portanto, é uma tubinho mascara, é daquelas que pomos água quente, supostamente elas saem rolinhos. E garante 24 horas de utilização, que obviamente eu não vou experimentar uma mágica de pestanas durante 24 horas, porque a pessoa precisa dormir, logo eu que adoro dormir. Mas vamos ver, pelo menos, se ela não borra. E eu depois digo-vos também como é que foi a duração dela. Tem, assim, uma escova que eu gosto bastante de escovas de borracha, portanto, agrada-me bastante. Ela é um bocadinho mais larga, depois afunila e depois volta a largar. É quase tipo ampulheta, sabe? Aquele hourglass shape. Parece muito bem. Está bastante líquida, mas já sabem que as máscaras de pestanas novas são bastante líquidas sempre. Eu prefiro, normalmente, uma máscara de pestanas quando ela já está bastante usada. Vamos experimentar. Sendo que eu adoro a Big Bang Push, a nova. Portanto, estou com altas expectativas. Aliás, eu adoro a Big Bang Clássica, adoro a Big Bang Push e estou com expectativas com esta aqui. Porque eu lembro-me que quando ela saiu, a internet estava doida. Falta aqui algo. Portanto, eu vou passar um bocadinho da Big Bang Push por cima. Eu acho que esta máscara poderá ser muito boa por causa da sua duração. A luzidade, a água, calor... Porque ela é mesmo de alta duração. Mas em termos de efeito, eu acho que a Big Bang Push dá 10 a 0. Ou mesmo a Big Bang Clássica. Não fiquei mega fã. Já a Big Bang Push, por outro lado. I am a fã. Vamos passar então para o rosto. Aqui os produtos que eu tenho que experimentar com um vosco de rosto são o Iluminador Líquido da Corazona. Este aqui, Liquid Eyelighter no tom Gold. Eu vou utilizá-lo para misturar um bocadinho com as minhas bases. Visto que base, neste caso, eu tenho é dois tons para misturar. Mas como a minha base é mais mate, se calhar vou experimentar por um bocadinho deste iluminador para misturar com a base. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Se o iluminador não for muito purpurinado, que é o caso destes, este é mais tipo metalizado luminoso do que propriamente purpurinado, tipo bocados grandes. Portanto, vou utilizar um bocadinho deste iluminador para misturar aqui a minha base e depois vou utilizar como iluminador líquido em si. Ora, antes de passar para o blush da Iconic, vou só utilizar, vou aproveitar que estou na onda do Iconic para utilizar o bronzer líquido também. Eles são a mesma fórmula, sheer bronzer, sheer blush e mostro-vos como é que se usa. Eu já pusei aqui um bocadinho. Ele parece assustador e muito líquido, mas com uma esponjinha isto é a coisa mais fácil de se espalhar de sempre. Então, tenham a certeza, obviamente, que não têm pó já no rosto. Eu só pus mesmo um bocadinho de pó aqui. Mas vou utilizar o blush aqui e vocês vão pensar, oh my god, oh my god. Mas não, isto é tipo a cena mais fácil de se espalhar de sempre. Não sei se estão a perceber que isto simplesmente desaparece na pele. Fica perfeito, luminoso, bonito. Sim, aquele aspecto meio airbrush, sabem? Maravilhoso, é mesmo? Esta é a fórmula para iniciantes. Aliás, é a fórmula para toda a gente, mas principalmente iniciantes de produtos em creme. São estes produtos que eu aconselho sem dúvida, porque isto é a fórmula mais fácil de trabalhar de sempre. É fácil com esponja, é fácil com pincel. Até com os dedos vocês conseguem, na boa, espalhar isto. Não tem nada a que saber. Também aqui um bocadinho no nariz, porque parece que apanha um bocadinho de sol. Que em janeiro faz zero sentido, mas eu gosto de... não sei. Eu gosto. Não sei o que é que eu ia dizer, mas eu gosto. Agora vou então com o blush. So pretty. So, so pretty. Sheer brush. Sheer brush. Sheer blush. E o meu é no tom cheeky coral. E é coral. Tem todo um ar de bonito. Eu já experimentei estes blushes, by the way. Gostei imenso. Por isso é que também comendei depois o bronzer. E agora o blush que vem assim parece mesmo muito assustador. But, it's gonna be pretty. It's gonna be really pretty. Porque é tão bonito. Tão bonito. Eu gosto de concentrá-lo mais aqui na zona da maçã do rosto. Depois desbate assim um bocadinho mais para trás. Por cima do bronzer. Vou com um bocadinho de iluminador líquido da cor à zona. E vou também espalhar com a esponja. Depois sim vou experimentar o pó da Charlotte. É subtil. Este é um iluminador em creme bastante subtil. É mais tipo glow do que propriamente metálico ou propurinado. É mesmo tipo glow suave. Eu diria para quem gosta de um iluminador suave. Este é ótimo. Eu não tinha nenhum iluminador assim natural em creme na minha coleção. Portanto até estou satisfeita. Eu não comprei a achar que ele ia ser tão natural. Devo confessar. Mas estou satisfeita que seja. Porque é algo diferente do que eu costumo ter. Os que eu tenho são todos muito mais intensos. É bonito. É bonito. É subtil. Vamos experimentar o pó da Charlotte. Hairbrush Flawless Finish. É que é o produto que eu estou mais entusiasmada deste vídeo todo. Eu recomendei o Tom Miriam. E o packaging é Golds. Sim, lindo, maravilhoso. Diz que é aperfeiçoador de teixe. E então vem assim. Eu vou basicamente... O único sítio onde eu pus já pó translúcido foi mesmo aqui só em baixo. Não estiquei até cá abaixo nem nada. Portanto eu vou fixar o resto do rosto com este pó. E vamos ver o que acontece. Eu só fixei daqui para aqui. Daqui para aqui ainda está por fixar. Ok. Claramente matificou a minha pele. Óbvio. É o objetivo principal. Um pó. Vamos lá ver. Vocês estão a ver o efeito poreless que isto fez na pele? Que é de facto o que ele promete. No entanto eu já ouvi tantas opiniões mistas. Tanta gente que adora e tanta gente que diz que tipo não sente nada. Que eu na verdade já estava mais à espera que não fizesse nada do que propriamente a fazer. Eu sou uma pessoa que tem pele bastante oleosa. Ou seja, os meus poros são pequenos buracos negros na minha pele. Eu sei que muitas das vezes estas câmeras ajudam a que farem ser mais bonita. Embora não tenham filtros absolutamente nenhums. Mas as câmeras já por si. Tipo as lentes e as câmeras em si. Pá, não sei. Não é que venham com um filtro. Mas parece que apanham as coisas de melhor maneira. Se é que me entendem. No entanto eu acho que vocês claramente conseguem perceber a diferença. Mesmo que não tenham tanta perceção do tamanho dos meus poros como eu tenho. Vocês conseguem claramente ver a diferença. É que eu estou a olhar para o monitor e eu claramente consigo ver a diferença. Obviamente que este lado está mais mata-valudado que este. Óbvio. Mas eu acho que vocês conseguem ver perfeitamente a diferença em toda a pele. Mesmo aqui nesta zona. Onde se faz tipo as linhas de expressão. Está bonito. Eu acho que vou fazer parte daquele grupo de pessoas que adora este pó. Se eu queria ser essa pessoa. Por um lado sim. Porque gastei dinheiro no pó. Por outro não. Porque não queria ficar viciada numa coisa tão cara. Mas contra factos não há argumentos. Não é verdade? Portanto eu... E o tom está muito bem porque ele praticamente não adiciona cobertura nenhuma. Aliás ele não adiciona cobertura nenhuma. É mesmo só... Eu acho que os tons é um bocado mais para dar um subtom na pele. Do que propriamente para ser um tom que vai tapar o que já está na vossa pele. Se é que me entendem. Epá mas eu adoro. Eu adoro o efeito. Adoro o efeito. Charlotte, Charlotte, Charlotte. You did it again. Ok. Eu vou terminar muito rapidamente aqui o rosto. Vou fazer uma camadazinha suave de produtos em pó por cima. E já vamos acabar aqui com este produto das sardas. Não sabia o que é que era de repente. Sardas. Só para dizer que estou a experimentar o blush. O pincel de blush da Corazona. Acho que este é pincel de blush. Não estou em erro. É o 111. Eu acho que ele abana um bocadinho. Não são assim tão firmes os pelos, sabem? Abana um bocadinho demais. Mas, em termos de toque e textura, portanto, o que se sente no rosto é muito agradável. O pelo é muito, muito macio. Sem dúvida. Não é nada aquele pelo rico. Acho. Quase que arranha a pele. Não, de todo. Eu estou mesmo a ser assim brutamontes. E muito agradável. Portanto, olhem. Primeiras gosto muito do pincel e gosto do formato. Freckle Me da Revolution. Vamos experimentar isto. Só tinha um tom. Que era o tom Dark Brown. Vamos ver. Tenho sempre um bocado medo das faux freckles. Mas eu vou fazer cenas mesmo aleatórias. Sim. E vou passar o dedo por cima. Já fiz aqui um risco. A sério. Eu sou muito má nas faux freckles. Sou muito, muito má. Não gosto. Acho isto tão fake. Não. Não. Está horrível. Mas eu acho que é tipo o meu ponto fraco que são as faux freckles, sabem? Eu acho que genuinamente eu não nasci para ter faux freckles. Nem nasci para as fazer. Está horrível. Parece que estou só a ser apintada. Já, este produto não é para mim. Porque eu genuinamente não gosto de faux freckles. Eu não sei. Eu não sei porque é que eu comprei isto. Juro-vos que eu não sei. Não dá. 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 Isto é um fail gigante. Se vocês desse lado gostam de faux freckles. Para experimentem. Mas eu acho que isto fica muito manchado. Muito marcado. Não fica nada de simulado como o freck. Que eu já tive. E foi o único que eu gostei até hoje. E acho que para além de ficar muito marcado. O tom é escuríssimo para mim. Ai, no geral eu não gosto de beber de faux freckles. Portanto, eu não sei porque é que eu estou a fazer isto. Esqueçam. Acabei de tirar tudo. Esqueçam. Por fim, para finalizar. Tenho o Glossier Boy Brow. Finalmente para experimentar. I'm so excited. A minha querida Saroca este veio a Portugal. E infelizmente não pudemos estar juntas. Porque na família dela apanharam Covid. Mas ela trouxe-me o Glossier Brow Flick. Não é nada Boy Brow. Boy Brow já eu tenho. Brow Flick no tom Brown Brune. E é um Microfile Detailing Pen. É estilo aquelas canetas tipo eyeliner para as sobrancelhas. Eu falei de uma da NYX nos meus sobritos do ano. Porque eu já adoro a da NYX. Mas se esta ainda for melhor, even better. Portanto, eu vou experimentar. Com este pincel é bem, bem preciso. Estão a ver? Sim, bem, bem preciso. Vamos lá ver. I really like this. É que fica... Uau! Nem sei bem explicar. Ele é mais subtil, mas ao mesmo tempo marcado. Do que o... Como é que eu vos vou explicar isto? O da NYX é extremamente pigmentado. Se tiverem uma mão pesada, eu amo o da NYX. Que se nota, é o meu favorito. Mas se tiverem uma mão pesada, o da NYX, como tem imenso pigmento, fica logo muito a mercado. Principalmente porque o pincel é um bocadinho mais grosso do que este. Eu acho que isto se poderá tornar ainda mais favorito do que o da NYX. Olhem lá! Olhem para esta sobrancelha. Uuuu! I like this. I really like this. E eu acho que o tom... Eu não consigo ver a diferença dos meus pelos para os que eu fiz. O tom é perfeito. Se calhar exagerou um bocadinho no tamanho da sobrancelha. Para cima, né? I like it. I really like it. Ok, digam-me vocês. Obviamente as minhas perniceiras não são iguais. Elas nunca são iguais e ainda não as fixei. Portanto, ainda está assim muito intenso. Ainda não passei em nenhum tipo de escurrilhão nem nada. Mas o que vocês acham? Eu acho. Eu acho genial. Se não concordarem, I'm sorry. You're wrong. Não estou a gozar. Mas eu acho este produto genial. Vamos terminar este look. Vou só para um bocadinho deste pencil da NYX, que é o Epic Wear no tom da Steep Mauve. É a minha linha d'água. Eu vou fazer a parte de baixo dos olhos, exatamente igual à parte de cima. Se tiverem olhos verdes, by the way, estes tons são os vossos tons. Eu não tenho olhos verdes. Tenho tipo um raiado mínimo de verde, que é tão pequenino que nem se pode considerar. Mas isto nos olhos verdes, a sério, fica uma cena. Estes tons, no geral, e este lápis. Este lápis rosado vai se subserir os verdes à brava. Ok, para terminar, vou utilizar um dos batons líquidos da Candice Bernice. Vou utilizar o rosa, porque acho que fica muito bem aqui. E fica o look terminado. Exato. Acho que isto liga-se super bem aqui. É um dos batons super líquidos mate. E é assim um note rosado, que vai ligar muito bem aqui com estes tons. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, queres saber em baixo o que acharam de todas as verdes que vos comentei. Qual é que foi o que mais gostaram do efeito? Picaram com curiosidade em algum deles. Contem-me tudo o que acharam aí em baixo nos comentários. E quero sempre saber as vossas opiniões. Devo dizer que, sem dúvida, os meus produtos favoritos do First Impressions foi o Glossier. Este brow, brow, como é que chamas? Brow Flick. E o pó da Charlotte Tilbury foram, sem dúvida, os vencedores daqui do vídeo. Obviamente, gostei de tudo o resto. O iluminador líquido é suave, mas é bom. Aliás, mentira. Este Revolution Frack Me não é a minha cena. Mas eu acho que isto é muito, muito intenso. Muito escuro e não fica nada natural. O blush da Iconic é maravilhoso, como eu já suspeitava. Para já, o primer da Corazona não está a fazer crease, não estou a senti-lo nada. Ele fixou-se bem. A máscara tubinho preto é boa, mas não amei. Acho que se quiserem um efeito mais suave, ela é boa, mas não é das minhas favoritas. Sem dúvida que a Big Bang Push bate aos milhares. Portanto, olha, acho que foi bem sucedido. Não foi tudo wow, como já algumas das primeiras impressões tivemos. Mas sem dúvida que tivemos aqui uns destaques maravilhosos. E depois, um que não é a minha cena e a tubinho preto é mediante. O resto foi ok. Espero muito que tenham gostado da vida. Obviamente, quer saber em baixo nos comentários qual é a vossa opinião, o que é que acharam. Principalmente do pó. Eu acho mesmo que este pó fez maravilhas. Mesmo assim mais longe da luz e ao olhar, tipo, em outra direção. Eu acho que este pó, sem dúvida, fez uma diferença abismal na minha pele. E estou muito, muito satisfeita. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo.